Médicos e enfermeiros de Itaubaté ainda não receberam o salário do mês de dezembro. Vamos conversar sobre isso então com a Thalita França? Oi Thalita, boa tarde. Elisa, boa tarde pra você e pra todo mundo. Os profissionais afetados com esse atraso no salário trabalham no pronto-socorro e também nas quatro UPAs, que são as unidades de pronto-atendimento. A Prefeitura de Itaubaté admitiu que não fez o repasse às empresas terceirizadas que cuidam da saúde na cidade. A Vanessa Bantini tá por aqui, tá em frente à Prefeitura de Itaubaté pra trazer todos os detalhes pra gente dessa história. Vanessa, o que que tá acontecendo? Boa tarde. Olá, boa tarde Thalita, boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo, viu? A Prefeitura reconheceu esse problema, mas não tinha ninguém aqui pra entrar ao vivo com a gente no Link Vanguarda pra explicar essa situação, eles não queriam comentar esse assunto. Mas por nota, a explicação que a Prefeitura passou pra gente é a seguinte, né? No mês passado, faltaram alguns repasses, tanto do governo federal como do governo estadual, faltou dinheiro no caixa e por isso a Prefeitura não repassou o dinheiro pra essas empresas terceirizadas que fazem aí o atendimento. São tanto médicos como enfermeiros das UPAs aqui da cidade que são contratadas por essas empresas terceirizadas. Inclusive, nesses últimos dias, nós recebemos diversas ligações desses funcionários explicando o problema e eles contaram que normalmente até o quinto dia útil do mês eles recebem o salário do mês anterior, que foi o que não aconteceu esse mês. Eles reforçaram que mantiveram aí o trabalho, não afetaram de maneira alguma e que o público continuou sendo atendido normalmente aqui em Taubaté. A Prefeitura disse que já recebeu esse valor que era esperado no mês passado por esses repasses tanto do governo federal como estadual que vai pagar a empresa até terça-feira da semana que vem e espera aí que a empresa então repasse esses valores aos funcionários. Nós tentamos contato com as empresas, são duas empresas terceirizadas que cuidam aqui do atendimento relacionado a médicos e enfermeiros nas UPAs da cidade mas a gente não teve retorno de nenhuma dessas duas empresas, Thalita. É, Vanessa, a Prefeitura disse que vai pagar então na próxima terça-feira, dia 15 mas o pessoal vai passar o fim de semana sem dinheiro, né? As contas do começo do ano estão chegando. Uma situação bastante complicada. Uma situação complicada.